Muito bem pessoal, chegamos a questão 50 do Enem 2005, vamos ter que fazer a análise aqui desse esquema. Foi proposto um novo modelo de evolução dos primatas elaborado por matemáticos e biólogos. Nesse modelo, o grupo de primatas pode ter tido origem quando os dinossauros ainda habitavam a Terra. E não há 65 milhões de anos como comumente aceito. Cretáceo superior, paleoceno, 90, 80, 70, 60, 60, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Não completar, para poder responder. Examinando essa árvore evolutiva, podemos dizer que a divergência entre os macacos do Velho Mundo e o grupo dos grandes macacos e de um mundo ocorreu aproximadamente. lêmures, lores, lores, tarsios, macacos do novo mundo, macacos do Velho Mundo. Aqui, correu. Aqui. Aqui. Mais próximo do 40. Mais próximo do 40. Não tem 30, né? Só pode ser letra B. 40 milhões de anos. Tá bom? Aqui, ó. Mais próximo do 40. Divergência. Macacos do Velho Mundo, grandes macacos humanos. Tá beleza? Vamos para 51. Vamos para 51.